Oi, todo mundo! Primeiro vídeo do S.A.S. Every Day! Se tu não viu o último vídeo aqui do canal, eu explico que vai ter S.A.S. Every Day, pra quem não sabe, é o quadro que eu tenho aqui no canal de vídeo todos os dias, ou seja, nesse mês a gente vai ter vídeo todos os dias, de segunda a segunda, eu espero vocês aqui no canal ao meio-dia, combinado? E o primeiro vídeo do nosso S.A.S. Every Day, é este daqui que vos falou. A gente vai ficar linda, eu vou ensinar vocês a fazer uma make muito, muito bonita e muito fácil, ela parece difícil, mas não é. Eu estou aqui na casa da coragem de se maquiagem, eu tenho uma nossa carinha só com a sobrancelha feita, mas o resto eu vou fazer em vídeo com vocês e a gente vai sair da bad juntas, porque assim, gente, a gente se arrumar, com o cabelo bonito, com a maquiagem bonita, levanta a nossa autoestima, a gente fica assim, ó, bem azugado na frente do espelho. Deixa esse mal lá e vamos ver? Pra gente ter uma maquiagem bonita, a gente precisa ter primeiro uma pele bonita, bem cuidada, bem hidratada e eu sempre começo com, o que é isso daí? Hidratante. Eu passo hidratante em todo o meu rosto, todos os dias, não só antes da maquiagem, mas quando eu não vou me maquiar também. E eu vou começar com o corretivo, eu já fiz a minha sobrancelha e eu vou cancelar toda a cor da minha pálpebra, porque realmente, se tu botar uma sombra ali em cima, não vai ficar a cor real que tá na paleta, sabe? Então eu sempre coloco bastante corretivo e espalho com uma esponjinha e com essa paletinha da Bittarra, que é muito, muito boa, baratinha, nacional. Eu vou, o que eu fiz ali? Eu vou iluminar a minha sobrancelha. Eu sempre começo iluminando a minha sobrancelha, pra depois quando eu for fazer o meu côncavo e for esfumar, ser mais fácil a transição e ser mais fácil o esfumado também. Então fica essa dica aí pra vocês, anotem no caderninho e eu vou usar essa sombra, ela tem um fundo meio alaranjado, ela é muito, muito bonita e eu amo esse fundo de maquiagem mais quente, sabe? Então eu espalho em toda a minha pálpebra e também esfumo no meu côncavo e aí eu venho com essa sombra na mesma paleta, tá? Tu pode usar com qualquer coisa que tu tenha na tua casa e essa sombra é ela mais arrocheada e eu passo não esfumando tanto pra cima, indo pro a sobrancelha, mas concentrada no côncavo mesmo, junto com aquele laranjinha. E agora eu vou usar esse corretivo, tu pode usar qualquer corretivo e eu vou fazer esse corte, que é o cut crease e eu vou usar essa paletinha da Huda com essa sombra, gente. Essa sombra é muito linda, ela tem um brilho muito bonito. É claro que tu pode adaptar e usar qualquer sombra ali que combine com aqueles tons que tu escolheu, porque eu tenho certeza que vai realçar muito a maquiagem. O cut crease limpa muito a pálpebra e fica bem bonito. E depois eu vou realçar essa dobrinha do meu côncavo, vou deixar um pouquinho mais marcado com a mesma sombra roxa que a gente usou antes e eu vou fazer também esse esfumadinho no meu cantinho externo do olho pra ficar um degradê bem bonito. E é claro, o cílio puxinho que eu vou usar, olha que cílio maravilhoso. Não dá pra ficar sem cílio, eu amo. E agora eu vou aplicar bastante corretivo, eu tô com muita olheira, então eu decidi aplicar o corretivo antes da base, eu gosto geralmente de aplicar depois, mas nesse caso realmente eu achei melhor aplicar antes da base. E eu usei essas duas bases, essa é da Ramona, que é baratinha e uma da MAC, que eu acho que as duas juntas deixam uma cor bem bonita e mais real no meu rosto. Que uma é mais amarelada, outra é mais rosada. Juntando as duas dá o tom perfeito. Parece que tá mais claro e estourado na câmera, gente, mas é porque as luzes ficam muito no meu rosto. Mas na verdade tá exatamente o meu tom, depois eu vou usar pó. Eu gosto muito, muito do pó da Vult, eu uso o número 2 pra selar e pra passar no rosto também. Então eu selo com a esponjinha, deixo ali por um tempo onde eu passo o corretivo e depois eu espalho com o pincel. Então, hora do bronzer, eu amo esse bronzer da Oceane, ele é muito lindo e ele tem essa cor mais quente, que eu acho que deixa com a cara mais bronzeada, já que eu tô muito pálida mesmo. E eu quero parecer mais bronzeada, acho que fica lindo. Vou voltar com as mesmas sombras que eu usei na parte de cima do olho, e eu vou passar na minha pálpebra inferior esfumando bastante e depois eu selo, termino com o rímel. Eu uso esse da Vult, maravilhoso, e vou usar iluminador, a louca do iluminador, vocês acharam mesmo que eu não ia usar? Eu usei aquele líquido da Colos e por cima eu venho com esse, ele é rosado, é um iluminador muito, muito bonito. Eu acho que dá pra ver que eu uso muito, né, que ele já tá acabando. E assim, gente, tá com iluminador na cara, quanto mais melhor. E eu também passo na pontinha do nariz e nos pontos que eu quero destacar mesmo do meu rosto. Agora eu vou aplicar blush, eu esqueci na verdade de aplicar o blush, e aí depois do iluminador que eu vou aplicar, e esse daí é um tom mais pêssego, ele é muito, muito bonito, e ele dá uma cara de saúde. Olha só que diferença faz blush, gente, eu amo blush. E eu vou finalizar com esse batom da Zanf, que eu acho que vai ornar toda essa maquiagem, eu não quero que seja uma maquiagem que brilhe mais a boca do que os olhos, ou os olhos mais que os lábios. Então eu quero uma maquiagem assim, que fique tudo bem homogêneo e bonito. Parece simples, mas na verdade é uma maquiagem muito bonita, fácil de fazer e elaborada. Aí eu amei. Vocês gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam do like aqui embaixo. Eu quero muito, muito que vocês comentem aqui embaixo que tipo de maquiagem é a preferida de vocês. Mais carregada, menos carregada, o olhão, o bocão, o combate natural, enfim. Me comenta aqui embaixo que eu vou ler e deixar o coraçãozinho. Não esquece que a maquiagem vai só realçar o que tu já tem de bonito. Espero que tenham gostado, se cuidem e até o próximo vídeo. Que no caso é amanhã, né? Porque amanhã a gente tem vídeo novo. Tchau!